Gostou? De novo Viu? Eu fui matar a fome na época Tava tão triste lá na roça Que nem isso ali Que o povo tava comendo era sola de sapato velho Sola? Sola de sapato Aí chegou uma família Não sei de onde já foi Do Piauí Chegou do outro lado No outro lado ali Tinha uma casa de um engenho Engenho de cachaça Um engenho de cachaça que faz pitu? Sim Fazia coisa que faz Lá do outro lado ali Tu já viu? Já Aí chegou essa... Essa família Tinha uma porca aqui Que tinha... Meio muito de coisa Lá Aí morreu Tá com três dias mortos De estar até essa altura Pai de encontro isso aí Hã? Uma porca que morreu É, eu me sinto que faz inventividade Só se for eu Quem é bom na matemática É cabeça branca Mas não é matemática não É... Eu acho que é... É geografia Viu? Geografia é coisa de... Ó... Minha maior matéria era matemática Hã? Artes... Artes eu tirava 10 Artes é bom Artes eu tirava 10 Já foi bom de ar Não Eu menino Já? Fazia mesmo de ar Eu fazia... Artes que ruim a mim Não Quando eu era pequeno Era ruim também Mas era mentira Isso aí eu já sei Eu conheço Mentira o que? Ó conheço a cara dele já Rapaz, seu... Teu cara ali é um mitinoso? Tem... A câmera tá embaçando Será que tem o que? Deixa eu ver aqui Pausa aí e dá uma limpadinha na câmera aí Aí limpou Viu? Eu me li meu amigo Eu pulava de pau pra outro Eu me li... Eu me li... Lá ele Ó... Que conversa feia da porra Pau de árvore 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 Ah, pede árvore Pau de árvore É a mesma coisa Água com pede de pau É a mesma coisa Não é... esse é os pés doido Lá ele Na beira dele Acho assim uns cordãozão Bem grantocinho Uns... Cipó... Cipó d'água Sim O balão embaixo Pézão de marizeira Aí o bicho que pede aqui É... É uma árvore que tem a ver do rio Ngang caseira Aí nós subia assim num... Num caião, sei o que assim Engarrava no cipó E dizia que era Tazana Bala no meio d'água E não quebrava não esse... Um dia eu peguei Eu peguei no cipózão De tanto usar, mas por lá No mesmo dia O bicho Piquei nas costas do chão Ah, ele quebrou antes Quebrou, meu amigo Eu caí na beira do barranco No chão mesmo Só que tava molhado Se tivesse ele tinha um tolado no meio O carro não maciou ainda Por isso que eu sou todo alajado Eu acho que foi dessa queda Eu fui virar casado Quando eu era pequeno Eu tinha o quê? Dez anos Ah, eu também já fiz algumas artes Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Época de São João Eu peguei Eu peguei um bocado de traque Sabe o que é aquele traque? Não sabe? Os fininhos Parece cigarro Peguei Aí fui na casa do colega meu Lá no... Cito de São João O colega meu nome dele é Paulinho Eu conheço Eu vou comer um biscoito A minha boca com um biscoito É E acabou o café Eu preciso ficar... E o café da cabeça branca é bom? Tá louco, ó Tá louco Nem eu não, filho de rapariga Olha lá quem tá lidando, ó Vai subir em cima do Camila Vai arranhar ela todinha, moço As línguas do Instagram desse cachorro Ei, se ele morder seu dedo e arrancar seu dedo e é doente Vou lá, pai Ele pega e ele cai, ó Desce! Ele é craque Desça, Lupe Desça mais Correu, agora correu Vou pegar a metididade pra tu, filho Vai ser difícil de responder Geografia é a cor de... Corra É... Eu acho que é história Eu também não Confio Estimare Agora história é ruim, viu? Eu não sei de história Não, geografia É estado É... É... Corra geográfica, né? Implanta História História? E a cabeça branca Aqui foi, já nasceu de cabelo branco Eu nasci igual ao V, ó Já nasceu branquinho Eu comecei a trabalhar, foi com 4 anos Diz aí a pergunta Agora não vem aqui nem Sofia com as atividades dela pra cá, não Y com X É filosofia Vigimaria, não sei não Não vou mentir Eu nunca nem vi essa matéria na minha vida Eu não estudei, não Eu parei na sétima série, eu É... Tu tá em qual série? Segundo Segundo ano, tá terminando já, Edu Doer Mas esse aqui tem um texto aqui, é só ler o texto Que sai, sai, tem lugar E como é? Diga aí, fisiologia Como é? Fis... Como é o nome? Filosofia Fisolofia Ah, não tá saindo não Vai, diga aí Fisonomia Fisonomia não, moço Fisolofia 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 É... Me decidi estar ali Fisolofia Fisolofia não Fisolofia 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 Filô Filosofia 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 Filô 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 Como é? Estuda o que a fisiolofia? Estuda um monte de coisa O que? A matemática não sabe o que é números O português é a língua nossa É... Histórias, histórias de antigamente Que aconteceu, né? Que nós temos do Brasil 500 anos atrás, né? A geografia É coisa geográfica É... É... Capital, né? Histórias do... As histórias de antigamente Histórias que aconteciam antigamente É... O... Arte Arte antigamente era só pintar Aí hoje em dia é arte é... Arte manha Arte manha não, moço O povo tem uma arte manha Não, hoje em dia é arte é... O Estado é marinho Antigamente arte Nós... Eu tirava 10 toda vez Só era pintar Vai me botar na banca Porque essas coisas aqui Aí me botar na banca É uma bebezinha com 32 anos Botar na banca Na banca de que? Só na banca de... Bota pra... Cerveja Uma banca pra aprender? É E onde é isso? Nem sei Se for botar na banca aqui Você sabe mais que as professoras Aí lascou Você aprendeu que mesmo lá Nem sabia de banca Eu só sabia de PET Acelera Banca a gente bota Nem é criancinha de... Aí tu vai responder de caneta E se errar Aqui é meu nome Já sabe fazer bem do nome Segundo ano Se não souber Tá lascada Hoje é quanto? Cadê as letras? Bora ver como é as letras Deve ter ido Hein? Hoje é 19? Hoje é 20 Hoje é 20, é? Deixa eu... Acho que é Hoje é 20, foi 19 Rapaz, seu dia 20 é bom? Hoje é 20 E aí? Hoje é 20 De agosto Hoje é 20 Quase chega no mês Que eu completo o ano Aqui, minhas letras Pode vir ver Cadê as letras? O meu vai ser Só em setembro Vamos fazer meu aniversário Vamos ver? Vamos Em português Não tem nada em português Eu não escrevo nada De matemática Vamos dar pra fazer um bolo de 52 Matemática Aí tua letra é Eu fico com preguiça de escrever Aqui eu tô com preguiça Normalmente escreve na linha, né? Aí Eu escrevi Eu começo a escrever aqui, ó Eu ia terminar aqui em cima Eu vinha subindo a linha Eu subi Essa linha aqui Eu vinha E a letra subia pra cima Depois eu descia Subia Descia Eu também Eu também Sufri muito Eu tento escrever o mais certo possível Porque pra mim entender direito Eu tô escrevendo certo aqui Pensar que não Quer subir Vai Tu desce Eu também Ah, filha da mãe Desce E aí eu ia, ia, ia Eu já era seu guerrinho Que foi Em geografia aqui, ó Aqui, ó Em geografia Aí, ó Em geografia ele escreve muito também Isso é o visto, né? É Faz tempo que eu ganho visto Da escola Um bocado de corra, viu? Quando eu estudava Não tinha tanta matéria não Que existe hoje, não Que história Tem empreendedorismo ainda? Entendedorismo Antes nós tinha Mas por que tiraram empreendedorismo, hein? Que a pessoa quer pra empreender Tem interpretação de texto agora Palhaçada É, isso aí presta não Faz que nem juiz tinha, sabe por quê? Que não tinha esse tanto de ladrão Pra, pra, pra cuidar Não tinha muito não? Não tinha advogado na época Não tinha nem médico Tinha não? Na minha época Eu ficava achando médico Não tinha nem Dentro de fazer Ele não tinha médico Ih, era? Há 40 anos atrás Não tinha não? Há 50 anos atrás Não tinha um médico Dentro de esvazeros O último médico que tinha esvazeros Era um irmão de pai De criação Sociologia Tudo chega lá Não, sei não o que é isso Um dedo cortado Ele botava Era borra de café E amarrava um pão Ih, era? O rapaz cortou o dedo Tudo com sacão Hã? Filosofia Pra, emendar Emendou Por isso que o dedo de pai É assim Hã? O corta no facão Ele menino Hã? Ele botou o dedo dele assim Porque ele chegou lá Pro final de 20 dias O irmão dele Aí, não Aí, pegou Não é nem irmão dele Será que já vai Aí, botou o dedo no lugar Amarrou de Um pão de café Aqui, escreve Quinta Não tinha nem remédio na época Eu não Pai disse No juazeiro ali Contava as casas Uma aqui Outra lá Juazeiro de quantos anos? Juazeiro fez Cento e cinquenta e cinquenta e sete anos Foi? Cento e cinquenta e oito Não, foi cento e oito Então, quando o juazeiro já tinha Cem anos e não tinha médica ainda? De que, velho? Que ano? Que médico? De que? De que médico? Numa noite só Quando tu falta um bocado de dia Não fica mais ruim não Tu passadinha não? Fica Eita, peba Eu falto aí uma semana Todinha Uma semana toda E por isso que eu tô tendo Muita atividade pra fazer Eita, peba Essa aqui a professora Me deu pra mim Fazer Aí eu já fiz uma questão Falta duas Que é só três Mas essa aqui dois Tá difícil Que eu não sei não Eita, peba Mas se eu tiver aceito Eu tinha visto Eu tinha aprendido